Fala gente, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Leon Ximenez e vou falar de um tema hoje relacionado a um problema que muito provavelmente você tem, eu tenho e a maioria das pessoas tem, é a crença limitante. E o que é crença limitante? Crença limitante é uma crença, é uma verdade que nós temos e é considerada absoluta, ou seja, a gente considera aquela verdade como certa, entretanto ela não é necessariamente uma verdade e nos limita, nos impossibilita de ter uma vida mais plena, com mais felicidade na busca de nossos objetivos. Eu vi um exemplo que eu percebi claramente que era uma crença limitante quando eu encontrei no shopping, eu estava andando com minha esposa e minha filha, eu encontrei no shopping um ex-colega de trabalho que eu não via há aproximadamente seis anos. Coincidentemente, nessa época que eu encontrei ele, eu tinha voltado a praticar kaitsuki. Ele me viu e disse, aí cara, como é que está o kaitsuki? Eu disse, cara, beleza, tranquilo lá, voltei, estou valejando, tranquilo. E você? Aí ele contou uma historinha. Ele disse, cara, não estou fazendo mais não, eu sofri um acidente, estourei a hérnia. Naquela conversa eu descobri que ele não teve a hérnia por causa do kaitsuki. Ele já tinha a hérnia e estava usando essa historinha para parar de praticar o kaitsuki. Só que como ele confessou que realmente ele já tinha essa hérnia, continuou uma conversa. E ele disse, cara, não dá certo não, o kaitsuki é só para novinho, eu não tenho mais idade para isso. E eu fiquei um pouco surpreso, porque o cara não tem nem 40 anos. Aí eu peguei e continuei. Ele disse, como assim, cara, não tenho mais idade para isso? Já vi gente de 50, 60 anos aprendendo lá, principalmente os gringos. Ele não tem esse problema aí não, essa questão da idade. Eles vão lá, aprendem mesmo e pronto. Enfim, ele contou outra historinha, a questão da idade. Só que nessa historinha eu percebi que havia nele uma crença limitante, muito comum na maioria das pessoas, que é uma crença relacionada à idade. Muita gente deixa de fazer muita coisa por questão de idade. Entretanto, é uma crença relacionada à idade que é falsa. Ou é uma historinha que a pessoa conta para si, para justificar sua inação, sua inércia diante de situações da vida. Tem gente que não vai estudar mais, porque não tem mais idade para isso. Tem gente que não abre um empreendimento, porque não tem mais idade para isso. Tem gente que não pratica algum esporte, porque não tem mais idade para isso. Tem gente que não pratica determinadas atividades físicas, porque não tem mais idade para isso. Entretanto, são crenças que estão limitando e que não são verdades. Elas nos limitam e não são verdades. Aí você pode até dizer, sim, mas dependendo da idade, a pessoa não pode praticar atividade física. Aí eu pergunto, será que não pode praticar aquela atividade física que ela pretende, como por exemplo, jogar bola, ou então correr 10 quilômetros, ou então pedalar por causa da idade, ou porque teve um estilo de vida sedentário ao longo do tempo? Cuidado com a crença limitante, cuidado com a historinha que se conta. E como se faz para acabar com a crença limitante? É tendo consciência da crença que você tem. Toda vez que você se ver diante de uma justificativa para não agir quando você tem algum objetivo, você vai procurar saber se essa crença é real ou é uma crença limitante que você está usando para se justificar, para continuar parado onde você está e não agir na busca dos seus objetivos. Quando a gente tem consciência das crenças limitantes que a gente tem, a gente passa a ficar mais, eu gosto dessa palavra, ficar mais empoderado. Por quê? Porque através da comunicação interna você consegue eliminar essa crença e continuar na busca dos seus objetivos. Muitos temos e a maioria de nós não temos sequer consciência da existência desse problema. E apesar de alguns terem consciência, outros que têm consciência não têm consciência do que é para ter consciência. Eita, é rápido. Eu pareci na... Esperar. Fala gente, bem-vindo ao canal, eu sou o Leone Chimenez. Se você gostou desse vídeo, assiste esse vídeo aqui relacionado à resiliência e comunicação interna. Fica com Deus, fica com a gente e tchau. Ah, eu ia esquecendo. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque assim você ajuda a promover o vídeo e consequentemente o canal. Tchau.